Olá Mundo, e desta vez já estou de volta já aqui no Bosszinho a ver se damos cabo deste barroco, já quase no fim, pronto, olha, uma bolinha já foi, ataca a Pado, duas bolinhas já foram, três bolinhas já foram, morre Camilo, quatro bolinhas já foram, VICTORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII O vulcão desta vez foi o que foi eliminado E agora libertámos um dragão Um dragão de gelo Obrigado por me salvar Aqui, pegue isto, é perigoso de entrar Toma lá uma coisa Como é que se chama? Tábua Toma lá uma tábua, vai passar ferro Ah, boa Então é isto que a tábua faz Permite-nos andar no gelo e fazer manobras fiches E é-se o Tony Rock do gelo Tony Rock Ah, espetáculo Ah, temos aqui a nossa dama Anda, dama Olha, adeus, dama Beijinho, 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 beijinho Tchau, dama Portanto O vulcão foi com os porcos O vulcão O vulcão Vulcãan Mas este é um dragão Não Acho que quando Passamos os bosses Ficamos sem os dragones Les Dragones Vamos aqui ao parque jurassico Outra vez Não sei, apa, se palhá vou buscar o que acabei de salvar Ah, este é o que está a peidinhos, este é o pedarrão É que o gajo dá peidos, com tanta força Ah, perde-se o dragão Mas afinal, vou buscar este Pronto, este aqui sempre A rota Uma rota, o outro dá peidos Para ver o que é que os outros fazem Deve mandar tarocos Cagalhotos Porquê? Porquê é que eu vir aqui Ao outro lado Porque eu depois na minha Ei, Cacilhas, slow down Porque ele aqui Sempre há aquilo que eu Estava à espera Isso, pronto Pronto Mata-se ali o morcegão No morcegão E agora vem a outra parte lixada Que é conseguir enfiar-me ali Porquê é que é lixada? Porque isto cai Depois temos de voltar a entrar só uma vez Não é preciso mais Ah, eu acho que também não tem assim grande coisa para me ajudar Pronto Ah, ok, isto é Timing Porque tipo Vem, é enganoso Um gajo parece que vai E não sei o que E depois não vai Ah, catano Não deve fazer grande efeito Porque acho que é esta porcaria O boneco assim vai estar logo lá com a escórbia Ok, salta por cima da pedra Ah, sim Sim, sim Sim, é isso Mais um coração Ufa Estava a ver Que não E havia mais Havia mais o que Há mais outro sítio onde agora já podemos ir Aliás, que até já podíamos Ah O que era O DRAGON DRAGON FIRE É pá, isto tem Aqui Um slowdownzinho Aqui nesta zona Sim, vou aproveitar Para te mostrar Onde é que tu podes Ir buscar uma Ai Ai Eu não gosto de sapos Sapos Não gosto de sapos Não gosto nada de sapos Ai Uma laranja Não tem nada a ver com sapos Mas pronto Uma laranja Yeah Assim é por aqui É por aqui Ah, olha é para aqui que a gente tem de ir Era uma brava Mas o que a gente Para onde queremos ir agora Eu e tu Ambos nós os dois Mais aqui o Mr O que é isto? Tiveram o nome dele? Só me vem a cabeça Mr. Miyagi Mas não Mas não É aqui O Japoca da tanga A tanga verde Aqui o O Tarzan dos demónios O Tarzan dos demónios Pá, eu tenho Ando aqui com o Martino Para aqui Ai, cacete Que corvo de um cabristo Yeah, a storm Sou invencível, cacete Sou invencível Ninguém me vence Porquê? Porque sou invencível E é isso que invencível significa Tadam Né, né, né Sou super invencível Até parece que eles não foram Buscar esta ideia Ao lado nenhum Wow Isto está com tanto Slowdown Porque carga d'água Ah sim, isto também dá para a gente ir ali Para ali Mas acho que não é a gente Onde nós queremos mesmo ir Primeiro é Livrar-nos deste Cabristo E depois Queremos vir aqui E está aqui uma casinha Dentro desta casinha Está Uma coisinha Está ok Meio coração Como podes ver Ficar ali naquele quadradinho Quando tivermos outro meio coração Ficamos com o coração inteiro Adoo Querem que as coisas funcionam Thank you Stating the obvious Sai-me da frente Oh Eu não sequer te posso matar Oh, Rambuloso Já não me lembro porque é que está ali Vou ver Eu tenho a impressão de me ajudar de jeito Ai Eu não sei se quero ir ver o que é que está ali Ah, porra Esquece-me que estes botões de turbo Não têm o efeito desejado Ah, pô, não É só deixar estar o dedo no botão That's what she said Ai, cacete Como podem ver, afinal não valia muita pena Ter-lhe dali Mas sabia que não valia muita pena Mas já não me lembro Porquê de não valia muita pena Agora já fiquei saber e fiquei Guardo Quer dizer, não fiquei porque fiquei com menos vida Dá, morcego E então pronto Vamos pescar mais meio coração Para dar a nossa dama O nosso meio coração Sempre que aparece esta florzinha Já sabem Vem um porco Vem um porco Ah Queria ter matado o porco Matei a aranha Matei a aranha Um martelo Agora voltamos a ter os nossos ossinhos Dou o ossinho para ali Mas este jogo é tão simpático Este jogo é tão querido E agora vamos Para aqui Ok Eu gosto deste nível Por enquanto Vá ver quanto tempo Ah, já não me lembro para onde é que tenho de ir Ah, se lhe dá-nos do cacete meu Ah Demo, bolas Eu acho que não é suposto Ter vindo para aqui Então Entra no cacete do cano Aquilo é um bosse meu Mata Mata O que é que ele vai fazer Vai espetar nele Não Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Ah, vai Ele vai me dar uma impressão Yes Ai, qual é o objetivo Ah, agora tem de ir buscar a vida Ah Não Por que? Eu não queria ter feito isto Eu não queria A sério Eu não queria Ah, agora tem de voltar tudo para trás Bom Ah, mundo Nós já nos voltamos a ver Pronto De volta Finalmente E agora temos já o dragão do gelo Vamos entrar Ok, agora já sabemos que é para esperar Já me lembro Oi, morça-te Ai, o boçozinho É pá, não gosto de ficar ali na porta Morça-te aí Ihhh Incha Aqui até tipo Tá, é o dragão Para ir dar-se a sua Dar dropkicks Meu Uma lança Ok Parece-me Parece-me bem Parece-me fofinho Ah Ah Este gajo é fixe Meu Este gajo é muito fixe Hum Creio que eu já sei o que é para fazer Yeeey Ok E agora Ah, para ir Esperar aqui O pinguim sair Esta treta é boa Até parece-me que sim Não sei até que ponto é que devo usar a... A coisa A prancha Ah A tábua de passar ferro Añáñáñáñá Aqueles pinguins com cara da Itália Eu sou teu amigo Hum Pois Ah, c... Nice one mamadaka! Porquê que isto está com tanto slowdown hoje? Tarus! O que é que dá aqui? Ah! Um rolo de carne! Um rolinho de carne! Ok! Ok! Vou pôr-me uma zeta, vou catenhar o morso que isto é para fazer rápido! Yeah! Já pus ali o ovo! Olha! Que espetáculo! Não dá para saltar por aqui! Dá! Pronto! Mais fácil! Não! Para o outro lado! Non! Foi! Aqui nada pois! Ah que fofo! O que é que está aqui? Uma vez sem P-Power, não pode passar. P-Power, o poder do Miju. Esse é muito... Teste calhão, deve ser mais alguma coisa. Try to sleep me off, bêcha. Bêcha. Esse é que é bêcha. Bêcha, ok. Vamos lá fazer isso. Botões turbo. É para isto é aquele sherman. I got the P-Power. Já tem de mijar, já posso mijar. Como isto funciona agora mesmo? Não, não dá para selecionar, é tipo... Ah, agora já posso agarrar nisto, por que não consegui agarrar nisto. O que é que ele tem agora? Brace me to the top, bêcha, eu venho. Brace me to the top. Não! Ah tão! Ai agora não ando! Ah! Como é que? Como é que? Tão! Estão a carregar-nos porque a gente não está a fazer nada! Escuro! Bom, fala que a gente também não perde nada. Mas tenho a impressão que isto era necessário para alguma coisa. Você pode passar. Porque você tem o P-Power! P-Power! Eu sou o P-Ranger! Sim, para pôr o ovo é só passar por estas coisinhas e carregar na tecla de cima. Assim, quando quisermos voltar aqui... Ah, é só... Voltar. Nice one! Ok, agora... Podemos ir para ali ou para aqui. Tem que é para mim que há de sempre ir para aqui. Portanto, vamos ver o que é que está ali do outro lado. Um conejo! Um conejo! Com olhos vermelhos, com pelo branquinho. Dou saltos bem altos. Sou um quebrão de um coelhinho. Não consigo matar isto! Cacilhas! É uma bola com picos. E aqui está uma estrela! Eu não sei se és bem a vir para aqui. Está ali o outro ovo. A sério, eu não faço a mesma ideia até que ponto é que vale a pena vir para aqui. É isso! Olha! Está ali! Não, casinha! Não, vamos para ali, para a casinha. Para a casinha, não é? Para a cozinha! Também podíamos ir. Eu tenho a impressão que quem manda lá na casa deste amigo é a senhora. Eita! Saltar melhor, não? Tem que é para mim que é aqui que está o ovinho. Então, mas eu não consigo ficar mais à ponta. Caraças! E não sei se com a... A tábua de passar a ferro. Sei que ele anda mais rápido. Boa! Dá a jeito de saltar. Ah, espetáculo! Não há aqui nada que caia? Não há aqui nenhuma armadilha? Hummm... Vou achar isto muito manhoso. Há para aqui qualquer coisa que é precisa. O que é que será? Este amigo também não, pá. Não. Ainda não é desta que a gente consegue vir para aqui. Creio eu. Ou será que é? Espera! Ah, realmente isto quando se pensa pá... As coisas mudam de figura. Uou! Não! Porquê? Ah! Bolas! Isto agora vai ser mais uma carga de trabalhos para conseguir... Entrar nisto. Volta atrás! Vai para a frente. Passa, salta, isso, incha. Chega-lhe! Incha porco! Chega-lhe bagagem! Bagaja! O problema agora é o timing, mais uma vez. Então... Ai, catmando! Catmando! Então, ué, ué! Glitch! Glitch! Eu vi um glitch, se você vi um glitch, coloque sua mão em você! O da f... Fucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Vinhão, 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 brrrrrrrr Isto é uma tábua de passar a ferro a metooor Oi? A tábua de passar a ferro é que tem um motor, não é o ferro? Pronto, já está! Ah, é mais meio coração! Então, como podes ver, dá jeito de a gente já ter o outro meio coração Yeah! Afinal sempre valeu a pena termos ido até Cabas Deixa eu ver para aqui Ah, que engraçado, olha, joguei inteligente Já eu, nem tanto O que é que está ali do outro lado? Oh, caceta, sério? What the... Ok, eu não estou a achar piada nenhuma Esta merda Opa! Ok, já chega Isto vai até onde, vai até aqui Ok, relaxa, não há problema Cacilhas! Finalmente! Não! Isto! Porque agora querem ver o que é que está lá do outro lado! Agora, o que é assim chato! Então! Ok! Ah! Cacete! Aqui está bem! Exatamente! Aqui está! Ah! Ah! Já ia dizer aqui não estava nada! Cacete! Mas está aqui mais um buraco! Vou levar para o outro... Vou levar para outro sitio! E uma camada de frutas... Vamos fazer uma salada de frutas... Mas pronto, basicamente também foi feito e tudo para nada, para nada, tipo, não valei pera. Porque nós tínhamos a vida toda e agora já não temos. Queroacakos! Onde é que é tudo bem? Eu só estou bem, onde eu não estou porque eu só quero ir, onde eu não vou porque só estou bem! Este bonhabitazã com um boné. O que é? Um cap! Aqui o Mr... Ai ai ui! Também tem um cap! Moços com caps! Sabem o que é que é? Nunca é parecido um velho gambozinho! Estes gajos gostam mesmo de tabuos de passar ferro! Morre coelho! Realmente nós com isto também somos um tanto ou quanto invencíveis! Espero que já estejamos a chegar próximos do boss! Ah! Tenho de tirar o skate, a tabuinha de passar gafego! Epá! Eu detesto! Bom, aquilo está-me a dizer que é para ali! Por isso eu vou para aqui! Para ver o que é que está! Até o filho! Armada em... Em sabe-se lá o que? Ok! Isto é para usar o... A tabuinha? Uma tabua de passar gafego! Uma... Olha que giro! Ah... Estou a ter vagas lembranças desta parte do jogo! Não, espera! É, o objetivo é isto! Agora vou vir aqui... Eu quando era puto não usava o... Nunca... Nunca tive essa... Inteligência! Nunca me lembre... Cacete! Não, não, não! Não caias! Morre! Coloreto de sódio! Bela insulta para a gente! Não gosto de ti! És um coloreto de sódio! Pois, afinal é para vir para aqui! O jogo enganou-me! Eu vou por aqui a tabuinha de passar ferro e vou ao outro lado! Só por causa das moscas! Nan! Ipi! Nan! Ohhh! Iiii, ainda há outra senhora lá para baixo! Não, vamos para o meu outro lado! Cá! O pobre não pode nuncaотоcear o nariz, meu! Pinguinho do cacete! Eu não gosto de pinguinhas! Sinceramente eu nunca provei pinguim, algum você já comeu pinguim? Vocês, todos os mundos que me estão a ver neste momento, já algum de vós habei comido pinguim? Será que é bom pinguim? Não sei. Essa é bem frango, é capaz de saber frango. Não sei se agora fez-me lembrar aqueles Go-Thru-Mixes que aqui há um tempo eram muito famosos nos Youtubes. Ah, boa ideia. Espera, espera, espera. Isso. Ah, ok, dá para saltar para ali. Não. Wait up! Pronto, este até foi relativamente mais fácil, ou seja, mais outra metade do coração. O jogo agora já não é tão benevolente, já é mais do género que eras, esforças-te para isso que até te lixas. Eu estou a fazer isto mas deve haver um rolinho de carne lá ao pé do boss. É para essa do Pi Power é que eu achei muito a pena. Da Pi Power! O poder da Mijadala! O que está? Isto hoje está... Está vindo-te! É. Isso é tão fiche a fazer truncos. Sou o Tony Fox das... Não é Fox, é Oc Sou o Tony Oc do Gelo Da tabua de passar ferro Sou eu mais a minha Maria Somos os coisas Eu roubo-lhe a tabua de passar ferro Para andar por ai Fazer macacadas no Gelo Os macacos não fazem isto Feliz, me interessa Ora, se não estou em erro Este Depois de derrotarmos este Mapinha Deve Ser destruir um cubo de gelo Não é que havia um cubo de gelo Deve um cubo de gelo lá em cima Bom, mas primeiro que tudo vamos lá Mas é derrotar aqui o Boss Derrotar aqui o Bossman Ok, já estou a perceber mais ou menos ideia Ah, cacete um cabrão Não Não Então É isso Lá está tipo, come tudo Ai, cacete que o cabrão agora anda rápido Sim Sim Toma, incha porco Incha, incha cabresto Que isso é um gajo com 3 folhas A tapar umas vergonhas Toma É engraçado, a cachoeira começou Cachoeira, cascata, queda d'água Chama-lhe o que quiser Uma coisa engraçada Reagiu o que estava a passar Obrigado por me salvá-lhe Aqui! Até que é, escasite Dêndres, te viu alien Olha, guarda a chuva Dejo duas zoomas Ou isto é para nos proteger da água Ou então é para dar-me uma zooma de Mary Poppins Para dar-me uma zooma de Mary Poppins Poppins É que deve ser a si da uma vela assim Não sei, mas agora vou descobrir Ah, que fofo Vai passar um burquinho Também A carinha dele é tão tão querida Ele é tão fofinho Ok mundo, estamos a dar este passeiozinho de burquinho E vemo-nos na próxima parte então Até à próxima mundo Tchau Esta imagem tem um fundo de arco iris E publicita a Awesomeless Uma loja de t-shirts fantásticas Vai já ao site que está neste momento a aparecer no teu ecrã E descobre qual é que gostas mais!